A BASF está lançando um blog de agrometeorologia aqui no Top Ciência e estou agora com Manuela Lima, que é gerente de inovações da empresa. Eu quero que tu me conte um pouquinho como é que surgiu a ideia do blog para vir auxiliar o agricultor. A BASF tem desde 2007 sistemas de alerta fitossanitários. Em 2012 a gente lançou o AgroDetecta, então ele veio com o intuito de ajudar o agricultor nessa tomada de decisão. E ao longo desses anos a gente viu que a gente tinha uma necessidade de transmitir algumas informações, que não era só a gente criar um sistema de alerta, mas que a gente precisava criar uma base técnica para os agricultores entenderem o que é esse sistema de alerta, qual que é a importância dele e por que eles deveriam usar. Então com isso surgiu a ideia de a gente criar um blog de agrometeorologia. Então a agrometeorologia é uma matéria que a gente vê muito pouco, o agrônomo em si vê muito pouco na faculdade, durante um período muito curto, e a gente tinha essa necessidade de falar como é essa agrometeorologia, que óbvio é a base de todo um sistema de alerta, como que ela interage com as outras especialidades. Então com isso a gente começou a criar o blog, desenhar todo esse sistema, convidar alguns professores, e até o ponto do lançamento que a gente viu que não precisava ser um blog de agrometeorologia, podia ser um blog que possa ajudar em todo o manejo de várias culturas dentro do mundo agrícola, e que a gente conseguia colocar o tema agrometeorologia embaixo dos diversos outros temas. Então surgiu com essa proposta de levar essa informação mais técnica, esse técnico aplicado, para que os agricultores, os construtores façam o melhor uso possível e o melhor manejo. Manuela, para o nosso usuário entender um pouquinho melhor, ele já está disponível, e quais são os serviços que são disponíveis também para quem vai acessar o blog? Então a gente acabou de lançar hoje no Top Ciência, então ele está disponível, Então você consegue através do portal www.blogagrobase.com.br e através dos aplicativos que a gente encontra em todas as lojas. Então a loja da Apple, loja de Android e também do Windows Phone. Já se tem alguma expectativa da interação dos usuários? Então tem, hoje o lançamento é hoje, nós já temos mais de 270 posts, então a gente tem uma quantidade muito grande de posts já pré-programado, então, óbvio, acompanhando o cultivo, acompanhando a safra, os acontecimentos durante a safra, os principais acontecimentos, então a gente realmente espera ter essa interação do público, então principalmente de consultores, outros professores, a gente quer contar com os alunos para eles contarem as experiências, o que eles estão trabalhando, o que eles estão estudando e como isso pode afetar o futuro próximo da agricultura. Certo, Manuela, eu conversei com Manuela, que ela é gerente de inovações da BASF, e ela falou sobre o blog AgroBASF. Aline Berladec para o portal AgroLink.